Pessoal, é o seguinte, quem acompanha aqui a gente há mais tempo nesse canal aqui, inclusive se você não acompanha a gente, já se inscreve para receber, ser notificado toda vez que a gente postar algum vídeo aqui. Sabe que eu tenho falado bastante sobre esse negócio de esses tal influenciadores, os influencers, os jornalistas, eles tinham na época o monopólio da informação, e hoje em dia com a internet, eles são desmascarados em tempo real, eles postam alguma coisa, o confronto chega. No vídeo anterior eu até falei, para combater a mentira, basta que mais pessoas falem a verdade, e dá uma olhada nesse tipo de manipulação que esse pessoal tenta fazer, na sua vida, na vida de quem trabalha, na vida de quem sabe a realidade do nosso país, que sabe de verdade a realidade do nosso país. Esse aqui são os mesmos que eu comentei em um outro vídeo aqui, que eles vão lá e tomaram o negocinho lá no braço, e fazia lá, ai, viva o SUS, mas nunca passaram em uma consulta no SUS, nunca passaram em um pronto-socorro na hora da emergência. Quando eles precisam, eles são atendidos em hospitais dos mais caros, hospitais de alto padrão, porque eles têm, muito provavelmente, a maioria deles por mérito, porque trabalham e têm altos salários, porque fizeram por merecer. Mas não é por isso que a gente precisa deixar ser influenciado por essas pessoas. Dá uma olhada aí, essa postagem aqui do lado, essa aqui é Eliane Cantanhede, nem sei o nome dela direito, sei que ela trabalha no Grupo Globo, se não me engano na Globo News, eu já vi algumas vezes ela dando opiniões políticas. Gente, esse pessoal não tem o mínimo, o mínimo de noção da realidade, do Brasil de verdade, eles não conhecem. Aí ela postou aqui, ai gente, R$31,50 por um pote de mandioca cozida em água e sal, daqui a pouco nem mandioca o pobre pode comer. Cara, meu Deus do céu, quando eu vejo um negócio desse aqui, eu moro em periferia, eu moro em periferia. A gente vai ver, inclusive, alguns comentários que tem abaixo aqui, que aí ela, eu acho que ela teve um pouco mais da noção, ela se debateu com a realidade, o que é a realidade do Brasil de fato. Eu moro em periferia, eu compro aqui o pacote de mandioca, deve ter mais ou menos uns 800 gramas, de mandioca, o rapaz ele compra a mandioca, descasca ali na hora ali e ele vende, a gente paga R$5,00 aqui no máximo, quando está um pouco mais, é R$7,00 de quase um quilo de mandioca. Ela compra um potezinho, acho que ela desceu ali, não sei se ela, onde ela trabalha ali na Globo, como que é, entra naqueles supermercados, que é só de alto padrão, compra um potezinho por R$31,00, acho que compra direto, ou depois ela até comenta aqui que não comprou e tal, só tirou a foto, e aí ela acha que isso aí é a vida, é a realidade de todo mundo. Gente, esse pessoal não tem noção da realidade, eles não tem noção da realidade. R$31,50 num pote é por 900 gramas de mandioca, que agora que eu vi, não é, deixa eu ver, é R$35,00 o quilo, R$35,00 no quilo, então ela pagou 900 gramas, ou pagaria, ou está lá, R$31,00. Aqui próximo de casa, a gente paga R$5,00 a R$7,00. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários aqui, aí eu acho que ela teve um choque de realidade. Essa aqui é a mesma que reclamou da distribuidora de energia lá da região dela, e quando a distribuidora foi lá, só estava o disjuntor desligado. Na olhada aqui, aí o pessoal veio aqui e deixou aqui os comentários, para ela sentir um pouco mais do que é o Brasil de verdade, inclusive deixa o comentário aqui, deixa o comentário aqui, aí na sua região, aonde que você mora? Coloca aí, sou de, e põe o valor que você paga aí na mandioca. E outra polêmica que está rolando aqui, é se chama mandioca ou aipim. Aipim, deixa aí o comentário aqui abaixo, o valor que você paga aí no quilo da mandioca, e se aí na sua região se chama mandioca ou aipim. Vamos ver alguns dos comentários aqui, só para ela ter noção da realidade. Então essa daqui, Dina Ribeiro, a senhora não sabe se quer manusear manusear dentro do seu próprio apartamento simples, isso aqui é do disjuntor que a pessoa falou, e aí ela tentou explicar aqui e ficou até pior, não sou chata, mora em AP, não mora em AP, o disjuntor é na rua, meu Deus do céu, porque aquela vez que ela errou do disjuntor é porque o disjuntor era na rua. O morador é proibido de mexer, ela nem sabe que dentro de casa tem um disjuntor que quando queima ali a resistência do chuveiro, você vai lá e desliga, troca a resistência do chuveiro e liga de novo. Ela reclamou lá e quando o pessoal da companhia de energia chegou, ela estava com o disjuntor desligado, mas não quero nem falar disso, eu quero falar disso aqui, na parte da mandioca ou aipim. Olha que legal que esse comentário aqui do Luiz Besouro, vocês burgueses vivem num mundo só de vocês, o favelado vai no sacolão e compra 2kg de mandioca e faz um prato, essa sua mandioca na água e sal, é tipo maçã da turma da Mônica, é isso mesmo, o dono do mercado inventa e vocês querem o mais prático e pagam por aquilo, narrativa escrota, é isso mesmo, às vezes o pessoal põe lá uma embalagem, olha, maçã da turma da Mônica, é a mesma maçã que a gente compra aqui, eles compram lá, mas tem a embalagem da turma da Mônica, paga 50 vezes mais e problema de cada um, é o mercado, isso aí é o livre mercado, está tudo certo. Ai, quem disse que eu comprei essa mandioca? Eu postei aqui o preço, não comprei, não comprou, eu gostei disso aqui, não comprou, mas saudou a mandioca, quem fez isso aí foi a, talvez a pessoa que ela seja fã. Gostei aqui da Paula Marisa, que é Dona Eliane, o pobre costuma comprar a mandioca crua no mercado e o quilo custa em média 4,50, é isso que eu falei, eu compro aqui na minha região, a mandioca já sem a casca, o pessoal vende o pacotinho ali, não cozido, a gente paga aqui de 5 a 7 reais, então até o Marcos Falcão aqui que é um doutor, deixou a risadinha dela e para fechar, eu gostei mais e foi desse comentário aqui, fica em casa, a mandioca você come depois, é isso aí, deixa o comentário aqui abaixo, de onde que você é, quanto custa a mandioca, é o aipim, essa polêmica também está rolando aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, mas a gente só tem que dar risada desse pessoal, que eles vivem uma realidade paralela, um abraço e até mais.